Secretária de Educação, Rosângela Borba, está conosco na linha. A questionamento do ouvinte ontem em relação aos ACTs, a preocupação do edital e da participação de quem já esteve na espera de uma nova lei dos anos 90, de que a partir de seis meses somente poderiam retornar. Secretária, qual é a resposta que se dá a esse ouvinte? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Então a resposta que eu estou falando aqui é em relação à Secretaria de Educação, né? Então nós teremos um edital ainda a dezembro, porque nós já temos a empresa que ganhou a licitação, tudo isso está por um processo licitatório, então em dezembro sairá esse edital. A prova vai acontecer no mês de janeiro. E nós, na educação, não cediremos essa lei de seis meses, porque nós precisamos dos professores já no início das aulas. Então não tem cabimento essa legislação para a educação. E também quem vai fazer a prova não é a Secretaria de Educação, é uma empresa que já está inclusive qualificada. Nós precisamos aguardar o período de recurso, caso tenha, por isso que nós estamos dizendo aí que será no mês de dezembro a saída deste edital. Então é essa informação. Então não procede na educação o prazo de seis meses e não procede a informação de que quem vai fazer as avaliações é a Secretaria de Educação. É uma empresa qualificada. Perfeito. E é nada mais justo, né? Porque o ACT já está trabalhando, já está em sala de aula. Agora imagine você pegar, não poder esses ACTs fazer a prova, daqui a pouco pegar uma turma totalmente nova e aí ter que qualificar essa turma para o ano eletivo do ano que vem. Prejuízo para o estudante com certeza. Está certo isso, secretária? É isso aí. Exatamente. Nós precisamos dos professores, dia quinto de fevereiro começam as aulas. Eu preciso deste professor já na educação. Então, para a educação não terá essa legislação que a Fundação dos Espósitos está, para eles, tem um quadro diferente. Eu não sei como a saúde está fazendo, mas na educação não nos cabe essa legislação. Perfeito. Ok. Muito obrigado, secretária Rosângela. Obrigado. Bom final de semana. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de fazer os esclarecimentos. Qualquer dúvida dos ouvintes da comunidade pode recorrer à Secretaria de Educação. Nós estamos lá com as informações, com os processos transparentes e legais, com os trâmites legais. Então, nos colocamos sempre à disposição para esclarecimento. Um abraço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.